Fala galera, Vagabros aqui, manos, com mais um vídeo, e agora há pouco, né, começou, então, oficialmente, o evento Não Esquenta, no evento de verão, e olhem só, manos, já foi liberada a primeira missão, que é pra você pegar uma placa da Não Esquenta, tá, tem a outra missão ali embaixo, que é pra você pular do ônibus de batalha e pousar, né, durante o evento de verão, é só você entrar numa partida, né, e pousar no mapa, basicamente, mas, enfim, essa missão, né, de você pegar a placa, mostra ali, né, no minimapa os locais que você pode estar pegando elas, tá, então é muito simples, é só você, em um desses locais aí, você pega a placa, e depois, você coloca no local que mostrar, dá pra ver, né, que ali onde eu peguei na praia, o local que eu tinha que colocar a placa era logo à frente, tá, só que um detalhe, quando você começa a correr, você larga a placa, então você tem que ir caminhandinho normal, tá, segurando ela, e bem perto, né, onde você coletar, vai ter o local para você estar colocando ela, e esse aí é o estágio 2 da missão, né, que você já completa, muito simples, beleza, então tá aí, manos, lembrando que uma missão vai ser liberada a cada dia, se tiver, né, missões diferentes, assim como essa, né, liberadas nos próximos dias, claro, que eu vou estar postando vídeos, aqui no canal, beleza, claro que essa missão aqui não é tão complicada, né, mas mesmo assim, né, já dando a dica, né, caso você pousar no mapa e encontrar a placa, você já sabe o que tem que fazer, né, então é isso, mano, se você gostou, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí, então é isso, manos, valeu, falows, e eu fui!